Olá! Estamos aqui na Brússia, onde vamos começar a cobertura do torneio de 100k de aqui a 2 horas e meia, 3 horas. Torneio, como todo grande torneio do Brasil, se divide entre 3 partes, dia 1A, dia 1B, e o dia final que vem domingo a partir das 4 horas. Queria apresentar para vocês aqui o meu parceiro, o meu amigo, o Marco Forres, aqueles que que você vem fazendo notícias. Tem alguém que trabalha esse cara aqui. A recepção não podia ser melhor, né? Os caras fizeram. Cabe, entenda, cara. Cabe, entenda com o nome da gente com tudo isso aí. Vai ter, hoje, calculamos uns 70, 80 jogadores de limite máximo. E amanhã, não acho que passe muito mais do que essa fase. E o último torneio. O último torneio e acompanha sempre um pouco do Brasil com o torneio. Gente, olha, vale a pena pedir. Eu estou impressionado com a estrutura que o pessoal voltou aqui no Mural. Tudo muito bem organizado, muito lindo. Lugar com climatizados, blanchonete, tudo. Olha, vale a pena quem puder aprender. Está presente, que venha. Aproveite que, ainda hoje, às 8 horas, comece o último torneio sem corribar ilimitado. A partir das 8 horas. E acompanhe pelo site do Copa No Brasil. Quem não puder é isso. É isso, galera. Amanhã tem outra coisa. Amanhã, 10 horas da noite, comece o torneio. 10 horas da noite, 10 horas da noite, 10 horas da noite, 10 horas da conta. Foi parecido com você com o Jazz e com o Tela Guas Vítica. Vocês sabem que minha especialidade é esta. De todo. Estou avisando para vocês. O Marco vai trabalhar e eu vou puxar essa parada. Vamos ver toda a vida. Tchau. Tchau. Tchau.